E aí, óbvia! E aí, óbvia! E aí, óbvia! Eu pego e tô na fada! Eu pego e tô na fada! Jogo é roubada, jogo é roubada, vai, filha! Eu pego e tô na fada! Eu pego e tô na fada! Aqui comigo é a cena minha! Aqui você tem de pular! Eu pego e tô na fada! Eu pego e tô na fada! É novinha! Eu pego e tô na fada! Eu pego e tô na fada! Joga a mãozinha pra cima, eu quero ver! Joga a mãozinha pra cima, eu quero ver! Joga a roubada, joga, vem! Joga a roubada, joga novinha! Eu pego e tô na fada! Eu pego e tô na fada! Joga a roubada, joga a roubada! Eu pego e tô na fada! Eu pego e tô na fada! Você quer, você quer, você quer na minha E tu me recebeu a rapada do coiote, filho E peguei trapo, papai, mamãe Gostoso, gostazinho, negona Doncinha nova, hit do povo vai mostrar pra galera de Barra do Mendes Como é o movimento, ó, a coreografia se neguinha A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, chuca, machuca, machuca, chupa A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, chuca, machuca, machuca Machuca, machuca, chuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, alívio, uah É muito fácil de aprender A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca E você machuca com o bumbum finira E esse é o movimento que deixa ela maluca E esse é o movimento que deixa ela maluca A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca Esse é o movimento que deixa ela maluca Mão direita vai na frente, a esquerda vai Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, uah, machuca, uah Machuca, filha velha Machuca, 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 vai Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, vai Machuca, machuca Vem machucando, por papai Machuca o coiote, neguinha CDB, CDB Bota machuca, elas gostam Pinau, 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 pinau O que é o Lú, 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 Lú O que é o Lú, 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 Lú O que é o Lú, Lú? O que é o Lú, Lú, Lú? O que é o Lú, 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 Lú? O que é o Lú, 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 Lú? O que é o Lú, 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 Lú? O que é o Lú, Lú, Lú? O que é o Lú, 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 Lú? O que é o Lú, 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 Lú? O que é o Lú, 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 Lú? Olha só! E sei que tudo isso vai passar, a dor que me causou, que a fé não vai curar, mas parabéns que você nunca se arrependa, outra pessoa já entrou em seu lugar, vou lembrando que me quis dizer, que outra pessoa me fez entender. Eu vou te lembrar e te dizer E você vai sofrer quando me ver Gesta pra tocar o seu coração, Lávia Lá de um mundo aí girando, o tempo vai passando, saudades maltratando Eu na porta do seu Zé, e de novo café, já disse a papar Eu sei que tudo isso vai passar, é a dor que me causou Café não vai cumprir, mas parabéns que você nunca se arrepender Porque outra pessoa já entrou em seu lugar Vou lhe dizer, e te dizer, que outra pessoa me fez entender Que você vai sofrer quando me ver Vou lhe dizer, que outra pessoa me fez entender E você vai sofrer quando me ver É pra tocar o seu bebê Olha só, essa música tá na boca da galera E é mais ou menos assim, ó A partir de hoje eu tô solteiro Eu quero tomar meu whisky com a mulherada A banheira de hidromassagem tô com a nequinha A macerati deixei com a ruivinha Já na boquinha deixei com a leirinha Eu não sou Silvio Santos, mas te liguei na ideia Eu vou jogar na praça, pra todas elas Vou no meu quarto, vou fazer uma plateia Lá da minha vontade, sei, pra todas elas Eu não sou Silvio Santos, mas te liguei na ideia Eu vou jogar na praça, pra todas elas Vou no meu quarto, vou fazer uma plateia Lá da minha vontade, sei, pra todas elas Eu já falei, vou falar pra vocês, bebê A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Sucesso! A partir de hoje eu tô solteiro A partir de hoje eu tô em água Eu quero tomar meu whisky com a mulherada E aí, Lá da minha? A banheira de hidromassagem tô com a nequinha A macerati deixei com a ruivinha Eu não sou Silvio Santos, mas te liguei na ideia Eu vou jogar na praça, pra todas elas Vou no meu quarto, vou fazer uma plateia Lá da minha vontade, sei, pra todas elas Eu não sou Silvio Santos, mas te liguei na ideia Eu vou jogar na praça, pra todas elas Vou no meu quarto, vou fazer uma plateia Eu não sou Silvio Santos, mas te liguei na ideia Eu vou jogar na praça, pra todas elas Eu amo você, que eu já lhe disse, maminha A culpa é de Ricardo e Rafael Moura E olha pra cima, baby Que bandida de luxo da lua de Donzela Que bandida de luxo da lua de Donzela Que bandida de luxo da lua de Donzela Eu me apaixonei por ela, venci no prejuízo Depois de um tempo fui vendo que tudo era o perigo Que decepção, fiz uma briga Quando eu descobri que ela era rapariga Se fazia de sempre, e aí filha Apresentava todos como a minha namorada Que decepção, fiz uma briga Quando eu descobri que ela era rapariga Olha, olha ela, é conta pra ela Que bandida de luxo da lua de Donzela Olha, olha ela, é conta pra ela Que bandida de luxo da lua de Donzela Que bandida de luxo da lua de Donzela Que bandida de luxo da lua de Donzela Eu me apaixonei por ela, venci no prejuízo Depois de um tempo fui vendo que tudo era o perigo Que decepção, fiz uma briga Quando eu descobri que ela era rapariga Se fazia de sempre, e aí filha Apresentava todas como a minha namorada Que decepção, fiz uma briga Quando eu descobri que ela era rapariga Olha, olha ela, é conta pra ela Que bandida de luxo da lua de Donzela Que bandida de luxo tenua de dancela E aí filha Eu sei que você gosta de luxar Cada dia pra charlar e sem dinheiro pra gastar Eu segui os conselhos das amigas Me largou, deixou em casa Dei o copo da barriga Não esqueça que o modo também pode girar Hoje você ri, amanhã pode chorar Vem amor e tome, já tô de saída E a partir de hoje eu quero luxo em minha vida Vem amor e tome, já tô de saída Já peguei você, agora pego suas amigas Vem amor e tome, já tô de saída A partir de hoje eu quero luxo em minha vida Vem amor e tome, já tô de saída Já peguei você, agora pego suas amigas Eu sei que você gosta de luchar Já dou dia pra charlar Eu sem dinheiro pra gastar Segue os conselhos das amigas Me largou, deixou em casa Meu golpe da barriga Olha que onda Não esqueça que eu mando Também pode girar Hoje você rir Amanhã pode chorar Vem amor e tome Já tô de saída A partir de hoje eu quero luxo em minha vida Vem amor e tome Já tô de saída Eu já peguei você Agora pego suas amigas Vem amor e tome Já tô de saída A partir de hoje eu quero luxo Eu quero luxo Vem amor e tome Já tô de saída Vem amor e tome Já tô de saída A partir de hoje eu quero luxo em minha vida Vem amor e tome Já tô de saída Já tô de saída Vem amor e tome Crise Só se for crise de riso, filho Vem pro meu mundo Sucesso Eu tô falando em crise Mas eu não sei o que é isso não Depois que ela chegou Eu botei o paredão Botei o arranjo Estou gastando mais Não tô mais nem pedindo Dinheiro pra papai E desce Uma caixa de uí Vamos beber porque a crise não me atinge E desce Explodiu Sucesso Vamos beber porque a crise não me atinge Deixa o copo e vira Deixa o copo e vira Vamos beber porque a crise não me atinge Deixa o copo e vira Deixa o copo e vira Vamos beber porque Vamos que vamos virar Deixa o copo e vira Deixa o copo e vira Vamos ver por que a crise não gratis Deixa o copo e vira Deixa o copo e vira Vamos perder o chocadinho em outra cena Como eu adoro multiplicar a faraná Crise não existe, existe muito poder Vai começar o churinho Sucesso Oh, tão falando em crise Mas eu não sei o que é isso não Depois que ela chegou Eu montei um paredão Deixa ela vir, deixa ela vir Que eu botei uma crise de risos Dinheiro a papai Tão falando em crise E aí, galera? Não sei o que é isso não Depois que ela chegou Eu montei um paredão Lopei o arranjo e roubo Estou gastando mais Não tô mais dentro Só se vive uma vez, galera! Desce Uma caixa de uísse Vamos beber o rosto O bicho vai ganhar Oh, desce Deus vai nascer no fio Vamos beber por que a crise não gratis Deixa o copo e vira Oh, deixa o copo e vira Desce Que vai daria o chão Pra trás de uma docina Não chegou aqui, ó Deixa o copo e vira Oh, deixa o copo e vira Vamos beber por que a crise não gratis Deixa o copo e vira Deixa o copo e vira Vamos beber por que a crise não gratis O dono do dinheiro O dono do poder Vai começar a luxúria A curva de Ricardo e Rafael Moro Vai começar a luxúria Alô, Urema Chegou o seu patrocinador A curva de Ricardo e Rafael Moro Vai começar a luxúria Busca nova Cê vem ao vivo gravando tudo novo É senhor A gente tem um lance em comum Amor não tá rir Eu gosto do cheiro do seu pescoço Você gosta do meu bolso Eu quero ver geral, hein É pra Paris que hoje tem Mas de hoje tem também E todo mundo diz Que você só calcou Eu pago a academia Eu pago o seu salão Tem um dinheiro, sai do chão Olha, chegou o seu patrocinador Olha, chegou o seu patrocinador Me liga, galera Vai começar a luxúria Olha, chegou o seu patrocinador E acaba a virar Eu gasto mesmo Eu esmajo o verdinho Sou dono do tesouro E esse menino É que tem um lance em comum E a galera que eu venci, ó Eu gosto do cheiro do seu pescoço Você gosta do meu bolso Tá lindo, tá lindo, galera É pra Paris que hoje tem Hollywood tem também É que tem, tem, tem E todo mundo diz Você só calcou meu dinheiro Eu tenho muito pra comprar Eu pago a academia Eu banco o seu salão Tem um dinheiro pra comprar Margar chegou o seu patrocinador Patrocinador chegou, não viu? Margar chegou o seu patrocinador Margar chegou o seu patrocinador Margar chegou o seu patrocinador Vai começar a luxúria Galera massa, galera animada 100% luxúria na cabeça E no coração Ela não quer ler Royale Nem da Camerão Preparei o jantar dela Luz e velas conchador Ar-condicionados Vidro somente Bancos reclinados Tudo pode ir Alô barra do meu Deus Quando eu te pego de jeito dentro do meu carro No som do balanço da amudecedor E ai meu amor Ai meu amor Ai meu amor Ai, 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 ai Ai meu amor Ai meu amor Ai meu amor Bota baixinho, joga assim, joga assim Eu disse ai meu amor Bota Ai meu amor Barra do Bende está fazendo essa loucura Eu disse ai meu amor Ai meu amor Ai meu amor Vem assim, joga baixinho assim Ela não quer ler Royale Nem da Camerão Coloca as mãozinhas Coloca as mãozinhas Coloca as mãozinhas Vem ó Preparei o jantar dela Luz e velas conchador Ar-condicionado Vidro somente Bancos reclinados Tudo pode ir Quando eu te pego De jeito dentro do meu carro No som do balanço da amudecedor Ai meu amor Ai meu amor Ai meu amor Ai, 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 ai Ai, meu amor Sucesso! Esse é o hit do povo, né, Gota? E aí, Lamião? Vai começar o churrasco! Tá de chato! Por lá que a gente chega na boate E aí? Com o cartão de 18 quilates O nosso poder é monetário E aí? É a nossa mãe rodo em Brasília, ué E a carreira é pragar a área livre É que vamos... Alô, Léo! E aí? As caminhas ficam à vontade Daqui a pouco tá todo mundo à vontade Vai tá todo mundo à vontade Atenção do lado de casa Eu tô começando a ficar à vontade com vocês, sabia? Guarda se a gente tem dinheiro É tudo nosso poder Esse é o momento, ó Esse é o momento Joga na chão, joga na chão, joga na um, joga na um, joga na um Esse é o momento da gente espantar tudo dentro de casa A gente vai abarralar tudo A gente vai gritar o nome de Deus O nome do pai tem que ser lavado E a inveja vai cair por terra Porque é muita ostentação, bebê É muita ostentação, bebê Atenção do lado de casa Vai passar tudo A pandemia vai passar Vai passar tudo Em setembro tá todo mundo normal Todo mundo normal Com fé em Jesus Eu tenho fé no Jesus Cristo Vai tá tudo normal Mas afasta e vem a ostentação Vem, ó A prosperidade tem que reinar na terra Tem que reinar na terra Com muita saúde Com muita saúde Joga aquele solo mais ou menos assim, ó Vem Lá de senhor Desculpa aí É tudo nosso, né? Eu já não sei nem lá onde acertar, velho Joga só, me diz, senhor Lá por dia, vem 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 Axão Pain Né Vai lá Vai, vai, vai Abra Vai, girl Esculpa aí Se a gente tem dinheiro Abra E assim ó O da vinha que tem o dó 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 E elas adoram O dó de subir, o dó de descer O dó de subir, o dó de descer Elas clarei O dó de subir, o dó de descer O dó de subir, o dó de descer Então vai bater, vai me descer, vai 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 Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Aquece o da vinha, aquece o da vinha Aquece, vai 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 Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Que delícia Vem pro movimento Sobe e desce, sobe e desce 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 Que delícia, novinha! Esse é o dono maravilhoso que toda mulher tem O dom de sobe e desce Oh, bovinha que tem o dom 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 Elas agora O dom de sobe e desce O dom de sobe e desce Elas gostam, elas gostam O dom de sobrinho, o dom de descer O dom de sobrinho, o dom de descer Pra ficar gostoso, vamos esquentar o clima assim Oh, sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce Que que, que que, que que Vai! Oh, sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce Com sopa e o dom de sobrinho Vou ver assim, ó Pé, sobe e desce Pé, sobe e desce Pé, sobe e desce Agora vamos esquentar de novo, ó Oh, sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce Vem, novinha, vem Vem, novinha, vem Vem, novinha, vem Oh, sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce Elas adoram Joga pra cima, piscuila É Elas adoram Esse é o dó O dó que a malvinha tem O dó de deixar os homens frutos Vai ter uma panazinha que eu vou fazer Atenção, morenas Atenção, loirinhas E a minha conta é Um, dois, três, seis Som, 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 som E aí? Som, som, som Já é pra embrazar, sim Já é pra embrazar, sim, bicho Chão, 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 chão Vai, então eu vou Chão, 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 chão E a loirinha vai no chão Ela vai no chão Ou vai no chão A loirinha vai no chão E a morena vai no chão E elas vão no chão Ou vai no chão Só, 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 vai Ela vai no chão Quando toca o meu sorrinho vai sobrar vai Show, 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 show E a loirinha vai no chão Ela vai no chão A oivinha vai no chão Ela vai no chão A bonina vai no chão, ela vai no chão A loirinha vai no chão, ela vai no chão, 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 chão Chão, 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 chão Show, 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 show... ЭH-雪 ZFO É só prainciar com o botão do chão, filha Tá dando mais... Tá deixando gostoso Fazendo gostoso Doze, 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 doze o filha Eu disse tome lá, para, tome lá, para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Tome lá, para, tome lá, para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada E essa é a nossa neguinha, música nova Vem sentir minha lavada, vem filha Eu disse pra você que eu sou um cara safadão Só saio pra balada com o meu chão na mão Eu chego na boate, chamando atenção Fala assim quem sabe, se dá na pegada do padrão Falante é minha marca, eu abro o paredão As novinhas se colocam, vão descendo até o chão Eu disse tome lá, para, tome lá, para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada E eu disse tome lá, para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Eu disse tome lá, para Vem novinha, vem danada, vem sentir minha pegada Eu tome na parada, eu tome na parada Vem novinha, vem danada, vem sentindo e afegada Eu disse pra você que eu sou um cara safadão Só saio pra balada com o meu santão na mão Eu chego na boate chamando atenção Fala se quem sabe se dá na pegada do padrão Falante é minha barca, eu abro o paredão As novinhas ficam loucas, vão descendo até o chão Tome na parada, tome na parada Vem novinha, vem danada, vem sentindo e afegada Tome na parada, tome na parada Vem novinha, vem danada, vem sentindo e afegada Tome na parada, tome na parada Vem novinha Tome na parada, tome na parada Vem novinha, vem danada, vem sentindo e afegada Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais pota do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais pota do mundo Eu faço meu cartão, eu esbanjo meu dinheiro Mas eu pego essa mulher Você só pensa em graça Só vai pra cama Com interesse total Me peixe e diz que me ama As suas façanhas Eu vou me iludindo Desse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais pota do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais pota do mundo Homem que é homem gosta de gastar Investindo no prazer Investindo no prazer Você só pensa em graça Só vai pra cama Com interesse total Me peixe e diz que me ama As suas façanhas Eu vou me iludindo Desse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais pota do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais pota do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais pota do mundo Eu pago tudo pra te ter Foi eu que quis me envolver Mesmo sabendo que você é a mais pota do mundo Meu mamãe Meu papai Eu faço meu cartão, mamãe Te levo no melhor motel, beguinha Eu te amo, zorra Se gostou, faz um gritão aí E ela faz loucura E teu carimbo tá luxúria Bota novinha pra frente da fila Bota novinha pra frente da fila Ela faz loucura E teu carimbo tá luxúria Bota novinha Bota novinha pra frente da fila E ela faz loucura Sucesso Cando novinha Isso aqui não tem parada não, hoje o cara é curtição Bota as mulheres, bota no carro, se prepara vai rolar Porque não tem, hoje o cara é curtição Quero curtir com essa galera aqui no Paraná, senhor Bonhaca, muitas tetas são de uísque, glu e leiva O chapaixanó, o vinho do bom São tantas qualidades, o petisco é do bom O chapaixanó, o vinho do bom Não é frimô e não mais o petisco é Bota as alvinhas pra frente da fila, bota assim, ó E ela faz loucura, é um carimbo da luxúria Bota as alvinhas pra frente da fila, bota as alvinhas pra frente da fila E ela faz loucura, é um carimbo da luxúria E ela se enfebrecida Chegue aqui, chegue aqui no seu bagunção se na dor Agaixa, levanta, agaixa, levanta, agacha, levanta Bota as alvinhas pra frente da fila, bota as alvinhas pra frente da fila E aqui não tem parada, não Pega as mulheres, bota no carro Aqui não tem parada, não Hoje eu quero é curtição Pega as mulheres, bota no carro Se preparar, vai rolar Olha que há muitas tentas São teu uísque, blue e laser Poxa, faixa, dó O vinho do dó São tantas claridades O petisco é do dó Puxa, faixa, dó, não, vinho Bota as novinhas Bota as novinhas pra frente da pila Bota as novinhas pra frente da pila E ela faz loucura Bota o carimbo da luxura Bota as novinhas pra frente da pila Bota as novinhas pra frente da pila E ela faz loucura Bota as novinhas pra frente da pila Bota as novinhas pra frente da pila E ela faz loucura Bota o carimbo da luxura Bota as novinhas pra frente da pila Joga na novinha pra frente da fila Ele vai no good É o carimbo, garixinha Joga na novinha pra frente da fila Pega assim, ó Saganiza, saganiza, saganiza Lucas o quê? Lucas o quê? Lucas o quê? Joga pra tio, joga pra um, joga pra um, joga pra um Os homens Pega as mulheres Os homens Assim, ó Coloca ela na frente da fila O carimbo é o M O carimbo é o L, hein O carimbo é o L, ó Coloca as novinha pra frente da fila Coloca as novinha pra frente da fila Ela faz loucura Coloca as novinha pra frente da fila E ela faz loucura Seu carimbo sai do som E ela faz loucura O carimbo dá luxúria Coloca as novinha pra frente da fila Coloca novinha pra frente da fila E a faca é loucura Vai começar a luxúria Coloca novinha pra frente da fila E aí novinha Coloca na frente da fila Sucesso Novinha pra frente da fila Coloca novinha pra frente da fila E aí E aí E aí Vai começar a luxúria O cara que tá no chá É pra quem pode O cara que está na foto Elas tem prazer Mas querem um luxo Atenção bebê Atenção meninas Leve o velho e a Ferrari Elas simplesmente Pira e vai entrando Aqui tem espaço pra tocar Joga dinheiro pra cima E faz o é Eu sou oportuno até de 100 Porque não tem de 200 Eu não gasto Eu sou rápido no tempo A vida mais ou menos Continua Eu tô em cima do champanhe Olha que delícia Esse negócio não aqueceu ainda Que eu tô ligado Eu vou ter o tempo todo Com meu corpo Hoje eu não vou quebrar Eu invisto no prazer Atenção dona de casa Luxá é pra quem quer Luxá é pra quem pode É Luxá é pra quem quer É Não é só o tempo Não é só o tempo É puxão Vai aqui Só na boca Eu não sei Uau Que delícia Luxá é pra quem quer Luxá Leve o velho e a Ferrari Elas vira pra entrar Eu não vou ter meninas Não precisa Aqui tem espaço pra todas Atenção, papai Atenção, papai Meu senhor Eu sou fortuna Cadizé Eu não gosto Sou o tap do papo Lá de nua Depois de muito champanhe É que eu dançar no chão Ó Quem tá curtindo, quem tá curtindo Ó, que gel na mão É Aqui ó Vamos mais, vamos mais Vem atenção do lado de casa, vem Sucesso na vida Vem, vamos mais Tchau 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 Tchau